Boa noite a todos, vamos então dar a sua entrevista com o técnico Dorival Júnior após um empate com o Fortaleza na Arena Castelar. Dorival, pensando que o Fortaleza hoje é um dos adversários mais difíceis de se enfrentar em casa para qualquer clube aqui no Brasil, dá para olhar esse copo meio cheio desse empate pensando na invencibilidade que o São Paulo manteve aqui hoje? Pensar em invencibilidade num momento como esse, para nós, não tem valia. O importante é que nós procuramos o gol, não foi um jogo tecnicamente brilhante tanto de um quanto do outro lado, porém é um jogo muito disputado as duas equipes criaram oportunidades, buscaram o gol a todo momento foi um jogo limpo, nós não vimos pontapé, nós não vimos a exceção às duas jogadas das expulsões, mas não foram jogadas assim violentas ao extremo eu acho que nós estamos tentando encontrar o caminho, um caminho Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo acredito eu que poucas equipes conseguirão roubar pontos do Fortaleza aqui dentro isso é um aspecto muito importante para uma equipe que está vivenciando um momento ainda com uma certa instabilidade, porém adquirindo uma maturidade um pouco maior, uma segurança um pouco maior é esse o nosso trabalho, é isso que nós estamos buscando o ponto é que ele tem que ser muito valorizado, as dificuldades de se jogar aqui são reais e em razão disso eu acredito que os jogadores estão de parabéns por tudo que tentaram fazer por aquilo que buscaram e pela forma como se entregaram ao longo dos 90 minutos Boa noite Dorival, Robson Nogueira da Rede Multicomunicação, prazer estar contigo eu queria que você falasse pra gente quais foram os pontos positivos e negativos do São Paulo no jogo de hoje e qual foi a principal dificuldade que o São Paulo hoje enfrentou ao encarar o Fortaleza assim, primeiro a velocidade, a velocidade do jogo, né nós não conseguimos dar a velocidade que nós gostaríamos em alguns momentos nós carregamos muito a bola com alguns jogadores infelizmente insistindo nessa situação quando não acontecia, quando nós conseguíamos uma liberação rápida uma mudança de lado, nós conseguíamos envolver a equipe do Fortaleza chegando até o terço final do campo, onde nós procurávamos através dos movimentos finais de infiltração, de ataque à última linha, possibilidades de estarmos à frente do gol adversário eu acho que algumas oportunidades foram bem interessantes em outros momentos não, erramos o último passe, erramos o movimento final mas assim, de um modo geral, eu acho que a equipe teve um bom comportamento enfrentou um adversário dificílimo, que tem já um conjunto e uma organização muito interessante em momento nenhum o time do São Paulo perdeu também essa organização eu acho que hoje as defesas prevaleceram sobre os ataques muito mais pela postura que adotaram, pela forte marcação que exerceram do que propriamente pelos ataques não buscarem o gol, ao contrário tanto uma quanto outra equipe buscaram a todo tempo o gol é interessante isso, mas eu acredito que as duas defesas estavam muito bem postadas e foram muito felizes na noite de hoje Boa noite, Danival após a vitória contra o Inter, você falou que você faria algumas trocas pela sequência do São Paulo muito pesada hoje foram seis em relação ao time que começou contra o Internacional o quanto que essas trocas já estão ligadas também ao jogo do Corinthians que é um adversário muito pesado, tem aquele marco de seu clássico e em 2018, até ligado a isso, você fez uma campanha muito boa de retomada em 2017 mas você perde os três clássicos do Paulistão em 2018 o quanto que você vê o peso de um clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians para o São Paulo agora? Olha, como todo resultado importantíssimo você ganhar um clássico, ele valerá os mesmos três pontos de qualquer outro jogo é natural que tenha talvez um envolvimento emocional? pode ser mas eu acho que nesse momento, nesse instante são duas equipes que estão buscando um acerto e nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro eu fico muito feliz assim, houveram as mudanças? Sim mas o time não perdeu em momento nenhum a organização que teve e vem tendo os comportamentos que estão sendo pedidos aos jogadores prova disso é que em seis partidas aí nós tomamos gol em apenas uma delas e eu acho que esse já é um ponto muito importante porque os jogadores estão respeitando muito os trabalhos desenvolvidos e estão interessados em buscarem correções quando isso acontece, é natural que as coisas melhorem e evoluam volto a dizer que para mim é um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado mas um jogo que não pode fugir a essa condição se ganharmos, se Deus quiser nós vamos continuar mantendo os pés no chão com tranquilidade, buscando aí os melhores resultados na sequência e sabendo que os três pontos de um Corinthians são os mesmos três de qualquer outra partida subsequente Dorival, boa noite você falou sobre caminho, evolução, a confiança dos jogadores qual que é a diferença que você já nota no dia a dia, no vestiário de hoje em comparação ao vestiário quando você chegou na estreia do campeonato brasileiro naquele jogo contra a América Mineira é difícil assim a gente fazer uma avaliação nesse sentido porque você trabalha num todo você não trabalha só emocionalmente os jogadores eu acho que o principal é você propor algo dentro de campo propor soluções que eles mesmos de repente observem que fazendo determinados movimentos ao longo das partidas esses movimentos serão compensados por você ter uma equipe postada, uma equipe equilibrada uma equipe que de repente atacando já inicia o combate e a marcação à equipe adversária que não dê possibilidades de se envolver com contra-ataques adversários então eu acho que isso tudo é que talvez tenha sido essa mudança foi proposta uma situação nós propusemos uma condição aos jogadores apresentamos, eles estão acreditando, estão aceitando é natural que ainda tenhamos aí algumas oscilações dentro de um jogo mas vocês têm acompanhado que nós temos mudado nomes em todas as partidas e a equipe mantém a mesma postura, a mesma condição buscando o resultado a todo momento quem está entrando está sabendo o que fazer em campo a reação do companheiro de lado hoje mudamos praticamente os quatro homens da zaga e mesmo assim a resposta foi muito positiva então é continuarmos da forma como estamos com os pés no chão e pensando sempre no resultado seguinte tentando colocar os melhores jogadores em campo eu falo isso fisicamente, clinicamente, enfim Boa noite Dorival, Lucas do Show Dorival, sua carreira é muito longa até aqui nos bastidores, antes de começar a coletiva a gente falou da sua passagem aqui no Fortaleza 2005 mas eu quero fazer um recorte na sua carreira ano passado Ceará, Flamengo e hoje São Paulo você pegou o Ceará no momento de turbulência e ajeitou a casa pegou o Flamengo, como até aquela conversa entre você e o Mano eu peguei bagunçado, você está pegando bagunçado e você ajeitou a casa não vou colocar o São Paulo como bagunçado um time faltando ajustes esse São Paulo de hoje já tem a cara do Dorival ou você acredita que ainda faltam mais alguns ajustes para jogar tão bem como o Ceará fez, na sua passagem e o Flamengo terminou ano passado sendo campeão? eu acho que o futebol é um conjunto você propõe soluções dentro daquilo que você observe as suas limitações em observar naturalmente, porque todos nós temos limitações em observações mas o importante é que observando você propõe as soluções propõe as situações, apresente situações que os jogadores acreditem interpretem tudo isso e comecem a transformar em ações dentro de campo eu acho que esse é o principal objetivo de um treinador quando pega um trabalho dessa forma, como nós temos pego tanto o Ceará, com a passagem do Thiago quanto o Flamengo também, logo após uma saída e agora com a saída do Rogério mas o principal é que você tente aproveitar o máximo possível o trabalho deixado pelos treinadores anteriores que você não queira fazer uma revolução na equipe eu acho que é isso aí que tem nos levado a esse momento e a minha carreira foi toda em cima disso até a minha chegada ao Santos em 2010 eu sempre peguei equipes em montagem em início cheguei a pegar equipes com apenas 4 jogadores contratados quando eu ali cheguei e de repente até o meio do ano nós já tínhamos uma equipe competitiva e uma equipe que passava muita confiança depois da saída do Santos eu comecei a pegar alguns trabalhos em andamento e queira ou não é um outro perfil é uma outra forma de você enfrentar essas situações mas de modo geral assim eu fico feliz porque são quase 20 anos aí 5 deles eu não trabalhei por opção e encontramos aí resultados importantes ao longo da carreira Dorival Júnior, boa noite Miguel Júnior, Rádio Pouco, CBN prazer em revê-lo, tá com saúde, graças a Deus no futebol anteriormente dizia que o melhor jogador era o entrosamento o time entrosado sempre o treinador gostava de repetir a escalação hoje o treinador não consegue tem que mudar porque não é máquina, é jogador o calendário do futebol brasileiro é o maior pecado hoje para os treinadores? o calendário do futebol e principalmente o brasileiro ele é muito complicado nós temos um campeonato regional jogados por todas as equipes a mais do que qualquer outra equipe do futebol mundial um campeonato regional então são praticamente 25 datas a mais do que qualquer outra equipe jogue ao longo de uma temporada nós temos as distâncias que são impressionantes só para vocês terem uma ideia o Ceará e o Fortaleza andam 120 a 130 mil milhas para cobrirem o campeonato brasileiro enquanto uma equipe do centro do país roda 80, 90 mil milhas então só aí é uma diferença de 40 a 50 dependendo do estado que essa equipe esteja é para vocês verem que é uma desigualdade muito grande você sair de 4, 5 graus como estávamos até outro dia chegarmos aqui hoje com a temperatura que nós enfrentamos com as dificuldades que nós temos então assim, é uma série de fatores que fazem com que você tenha que repensar e o principal um jogador na minha época, por exemplo rodava aí 9, talvez no máximo 10 quilômetros isso quando acontecia quando era um jogador muito leve para poder rodar o campo todo hoje tem jogadores aí rodando 13, 14, 15 com a sequência de jogos dificilmente eles vão manter essa possibilidade ao contrário abrindo situações até de lesões muito sérias então o treinador tem que trabalhar dessa forma nós não temos outro caminho não tem outra situação depois da quarta partida em seguida o camarada começa a baixar o ritmo e ficar exposto a lesões então nós temos que trabalhar com todas essas alternativas e essas possibilidades tanto é que o próprio Fortaleza hoje tem um elenco muito bem montado muito sólido, consistente que é justamente para poder suportar tudo isso se não me engano o Fortaleza também fez aí umas 5 alterações para esse jogo não, 5 nós não temos como conviver de uma outra forma então aquilo que nós tínhamos que uma equipe jogaria 10 não, esqueçam esqueçam que isso daí não vai acontecer tão cedo no futebol brasileiro a não ser que nós joguemos nas 4 semanas do mês nós tenhamos pelo menos 2 em que você jogue só domingos e domingos do contrário você não consegue recuperar e nem tão pouco preparar a gente sai hoje daqui se tivéssemos tido uma derrota com a cabeça desse tamanho tendo que refazer uma equipe para jogar com o Corinthians treinamento, quando? se nós chegaremos amanhã à noite em São Paulo o que nós vamos conseguir fazer no sábado para jogar no domingo com o Corinthians então é um absurdo e o treinador ele ele tem que assumir todas essas condições porque é o primeiro que que é questionado naturalmente vocês sabem muito bem boa noite professor meu nome é Evandro Soares sou da Rádio Expresso FM desculpe eu fazer uma pergunta um pouco fora do contexto da partida de hoje professor eu queria saber do senhor devido a sessão de alguns treinadores estrangeiros o Fortaleza nós temos um excelente treinador o Pablo Vovolda que está fazendo um excelente trabalho e outros clubes também está acontecendo também a sessão também destes treinadores estrangeiros podemos falar assim professor o senhor acha que a CBF está sendo precipitada e já pensar em contratar um treinador estrangeiro para a seleção brasileira olha eu acho que primeiro nós temos que respeitar todos os profissionais que aqui estão é uma troca que ela é saudável a única contestação que eu faço é que a nossa licença não é reconhecida fora do nosso país então os cursos que nós fazemos na CBF que não são baratos eu fico imaginando um treinador da série A da série B por exemplo que graças a Deus tenham a possibilidade de se formarem fico pensando naqueles que terminam as suas carreiras no interior do país trabalhando em times menores que condição terão de um dia poderem chegar a terem uma licença legalizada justamente porque não tem como pagarem os valores pedidos pela CBF segundo aspecto eu acho que nós temos excelentes profissionais dentro do país independente de termos aqui profissionais de fora e que tenham que ser respeitados volto a dizer nós gostaríamos de ter a mesma liberdade e podemos trabalhar aí fora coisa que não podemos então quando as pessoas falam os treinadores brasileiros ficaram parados no tempo e no espaço é mentira isso mentira por quê? porque nunca foi exigido de nós uma formação quando eu comecei mesmo a trabalhar no mínimo seria exigido um curso de educação física coisa que eu eu tive porque eu me formei ainda quando eu era atleta mas a grande maioria nunca se preocupou com isso porque nunca foi exigido nem tampouco o curso de educação física era exigido se eu fosse por exemplo na minha época que o presidente Ribamar Bezerra eu poderia contratar o meu vizinho como treinador do meu clube porque nada era exigido então a CBF nunca se preocupou com isso nesse momento que nós precisamos do apoio da CBF a CBF pensa num profissional de fora cinco vezes nós fomos campeões mundiais cinco vezes nós fomos comandados por profissionais brasileiros ah nós tínhamos os melhores jogadores do mundo puto é verdade concordo mas nós fomos campeões mais de cinco vezes então é porque nós sempre tivemos grandes e talvez os melhores jogadores do futebol mundial mas nós fomos campeões cinco vezes porque nós tínhamos também um grande comandante um cara que serviu de exemplo então o que eu falo é isso se nunca nos foi exigido nada agora está sendo nós estamos sendo cobrados por uma condição que nunca nos foi dada de podemos nos formarmos para que fôssemos treinadores profissionais reconhecidos com uma licença hoje da UEFA que por conhecer todas todas as carências que existem entre as federações sul-americanas e a Comembol se aproveita desse fato para frear a nossa ida para o mundo árabe para o mundo para o mundo asiático ou para o mundo europeu por isso que poucos treinadores a exceção da federação argentina que largou lá na frente há mais de 30 anos tem possibilidades de estarem trabalhando no mercado europeu então por isso que a gente se questiona muito em relação a isso se nem a CBF que é quem nos conduz a um curso acredita no potencial do treinador brasileiro quem vai acreditar então é essa a única condição que nós discutimos com a própria entidade maior do futebol que nos proporciona um curso de formação e de repente tira do profissional brasileiro teoricamente porque ainda não se consumou a possibilidade de um desses profissionais estarem à frente da nossa seleção o que sempre foi uma condição em que nunca abrimos para discussão porque nós temos realmente grandes profissionais dentro do país independente de tudo que nós passamos ao longo dos anos tem grandes trabalhos aí tem grandes profissionais e que merecem serem respeitados pelo momento que passaram Dorival só aproveitando que a gente saiu do tópico do jogo e num momento tão importante tão decisivo para o futebol brasileiro você como um dos principais treinadores do nosso futebol como é que você encarou essas denúncias sobre a manipulação de resultados dessa semana É lamentável tudo isso é triste só que eu prefiro aguardar um pouquinho para que se apurem realmente todas as situações e depois apontemos o dedo porque é muito fácil muitos nomes estão sendo ventilados e de repente nós não temos comprovação de nada muitas conversas estão sendo jogadas aí ao Léo então nós temos que ter muito respeito com essas pessoas entendemos que é um momento realmente muito delicado porém sem que acusemos ninguém nesse instante até que se comprove muita coisa até porque nós vivemos e não podemos nos esquecer disso no país da impunidade onde muita coisa acontece e de repente não se dá importância ou melhor se fecham os olhos então se realmente tem acontecido fatos nós temos que apurá-los até o final e infelizmente caso aconteça de um ou outro terem participado dessas situações naturalmente terão que ser punidos pela 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 gravidade da situação apresentada cerramos então com o técnico Dorival Júnior obrigado a todos pela presença uma boa noite obrigada